Você que está mobiliando sua casa, quer móveis planejados ou então convencionais? Tudo isso você encontra na Casa 10 Planejados e com duas promoções incríveis para vocês hoje. Dá uma olhada nesse conjunto de estofado, todo em couro, 3 e 2 lugares. Apenas 15 parcelas de R$ 299. Quer um estofado bem confortável para sua sala de TV retrátil, reclinável? Dá uma olhada neste modelo, apenas 12 de R$ 1,99. E você pode também mobiliar com móveis planejados, sua cozinha, mais um dormitório de casal, mais um de solteiro, a partir de R$ 7.990. Viu só quantas promoções, quantos preços especiais feitos com carinho para você? É Casa 10 Planejados. Aqui na Avenida Presidente Humberto de Alencar Castelo Branco, 2856 e o telefone 2409-3444. Casa 10 Planejados, vem pra cá.